E aí pessoas, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças ao meu bom Deus, mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre as especializações do técnico de enfermagem e hoje vamos falar de duas especializações. A especialização em centro cirúrgico e a especialização em diagnóstico por imagem. Fica ligadinho e preste atenção aonde o profissional vai trabalhar, escolhendo uma dessas duas especializações. Deixe seu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, me segue lá no Instagram que eu vou deixar passando aí na tela. Vamos lá? Uma especialização que é muito procurada é a especialização em instrumentação cirúrgica. Aonde o profissional vai trabalhar? Dentro do centro cirúrgico. O profissional vai trabalhar auxiliando médicos e enfermeiros, fornecendo os instrumentos, vai preparar aquele ambiente cirúrgico e muitas outras coisas. Esse profissional também monta e desmonta alguns equipamentos que ficam dentro da sala de cirurgia. Então você vai aprender quais são os instrumentos usados ali na hora da cirurgia, que é para na hora ali você está fornecendo os instrumentos para os médicos e enfermeiros, certo? Na enfermagem e diagnóstico por imagem, você pode escolher a especialização de tomografia ou mamografia. Você vai atuar em clínicas, hospitais, em centros de diagnóstico por imagem. Você vai receber aquele paciente, preparar ele, paramentar ele para fazer aqueles exames, auxiliar os médicos. Então essa também é uma especialização muito boa. Lembrando, você vai trabalhar em centros de diagnóstico por imagem, clínica e hospital também, tá bom? Dez, eu não sei que clínicas são essas, não sei o que é isso. Aquelas clínicas que você vai para fazer uma tomografia, uma radiologia, uma ressonância, exame de mamografia, são esses tipos de clínicas que você vai trabalhar. Então pessoal, esse foi o primeiro vídeo. Duas especializações hoje, no próximo vídeo tem mais. E aí, se identificou com alguma especialização de hoje? Então siga em frente nos seus estudos, continua ligadinho no canal, deixa seu like que é muito importante, beijos e até o próximo vídeo.